Olá, estamos aqui novamente com a Eco Plus Cosméticos, no Salão Morena Rosa, juntamente com a profissional Rose. Hoje vamos mostrar a escova orgânica, um lançamento Eco Plus, a Amazon Brasilian. Rose, o que a gente estará fazendo no cabelo da nossa modelo? Então, esse cabelo, ele é um cabelo que está bem danificado, muito volumoso. E aí, esse produto, o que ele vai fazer? Ele vai hidratar e vai dar um liso natural nele. Esse é o primeiro passo. Lavamos com o shampoo dilatador de cutículas. Estamos lavando agora o cabelo da nossa modelo com o shampoo dilatador Amazon Brasilian, para melhor receber o gloss Amazon Brasilian também. Vamos agora aplicar o passo 2, que é o gloss reconstrutor Amazon Brasilian. O legal desse produto, Rose, é que ele pode estar sendo aplicado tanto em gestante, lactante e também em criança. Esse é o diferencial do Amazon Brasilian. O que é que ele vai fazer? Após finalizar com a chapinha Estaremos lavando o cabelo dela E finalizando com a máscara de tratamento Eco Plus Então, Rosa, o que você achou do resultado da escova orgânica Amazon Brasília? Bom, eu aprovo porque o produto é maravilhoso Deixou um liso natural e reduziu bastante o volume E o brilho é muito bom Porque eu não acredito em você Anymore, anymore Oh, oh, oh Oh, oh, oh